Olá, eu sou o André L. Ribeiro com mais uma dica aqui de preparação para os exames PMP e CAPM. Hoje falando sobre materiais de estudo e a minha dica é bem direta, olha só o que está escrito. Use excelentes materiais de estudo. E eu não falei use bons materiais, use muito bons materiais, use materiais que dão para um gasto, não. Use excelentes materiais de estudo. E eu tenho alguns motivos para afirmar isso. Primeiro, tanto o exame PMP quanto o exame CAPM são provas de um conteúdo muito extenso. Você vai ter que estudar durante uma quantidade razoável de horas. Não é uma prova que você vai estudar em um fim de semana, dois fins de semana, três fins de semana. Você precisa de fato de uma dedicação diferenciada. Então você vai precisar passar muito tempo junto com esse material de estudo. E se esse material não tiver duas propriedades, certamente ou você vai desistir no meio do caminho, ou você pode até não desistir, mas ter uma chance muito grande de reprovação. E as duas propriedades que esse material tem que ter é ser confiável, você tem certeza de que o que está sendo dito ali é correto. E a segunda coisa tem que ser um material que te estimule a estudar. Como eu disse, você precisa ter uma certa consistência no estudo, algum tempo de estudo, até uma repetição em relação a alguns determinados tópicos para conseguir apreender tudo. Então esse estímulo é fundamental. E falando da primeira propriedade, a questão da correção, muita gente acha que isso é besteira, mas não é não. Outro dia mesmo, uma ex-aluna já aprovada no exame PMP me mandou uma mensagem de WhatsApp, e claro, não vou citar a pessoa aqui que tinha produzido o material, mas dizendo que estava circulando em grupos de WhatsApp um PDF com questões de simulado. e que ela foi fazer as questões de simulado e na concepção dela tinha uma série de erros, erros importantes ali. E não é difícil cometer erros relacionados às certificações do PMI quando a pessoa não tem realmente uma firmeza muito grande dos conceitos. Por que eu estou dizendo isso? Em especial na certificação PMP, às vezes uma vírgula colocada num lugar diferente, uma bobeada que você dá ali na interpretação de uma determinada frase, de uma determinada palavra, na colocação de uma determinada expressão, já muda totalmente o destino, o sentido da questão. Então, se quem está preparando, seja as aulas, seja as explicações de dúvidas, ou seja, questões de simulado, por exemplo, não tiver muita segurança acerca do que está dizendo, a chance de ele estar passando um conhecimento errado, um conhecimento incorreto, é muito grande. como a certificação é valorizada justamente pelo rigor que existe durante a execução da sua prova e também, claro, pelo grau de dificuldade. Então, não tenha dúvidas que quem está fazendo a prova vai fazer de tudo para tentar te distrair, te forçar a um determinado erro, justamente para saber se você está muito firme dos conceitos ou não. Então, a correção do material e a confiança em quem produziu um determinado material é fundamental, tá? Fique ligado nisso. O maior custo que você vai ter ao fazer uma certificação, uma dessas duas certificações, pode ter certeza que não é o custo da prova, não é o custo do material, não é nada disso, é o custo do seu tempo, né? O seu tempo, sem dúvida nenhuma, é o ativo mais valioso e mais caro. Então, tenha dó do seu tempo, né? Tenha dó da sua atenção, né? Respeite o seu tempo e tenha um material que, de fato, é confiável que vai te ajudar a passar na prova. Falar em material confiável, eu tenho um material que está acontecendo agora, uma série de vídeos e essa série de vídeos, essa série de quatro vídeos, é totalmente gratuita e eu até falo a respeito desse assunto que eu falei, mas isso é só um tópico, né? É um vídeo bem maior que esse aqui e você vai ter uma série, uma infinidade de dicas lá para que você torne esse seu projeto de certificar muito mais seguro. Já saiu o segundo vídeo, né? É o meu workshop CertificaGP que está no ar para você participar. Basta clicar no link que eu vou te passar aí e fazer o cadastro para acessar imediatamente e já ter acesso, tá? Não perca, porque está... Não vou dizer que está quase acabando, porque vai até o dia 6 de março, mas começou no dia 22, então o tempo está passando, já estamos no segundo vídeo. Não deixa acumular informação, não. E é gratuito, tá? Fique ligado, um abraço e até a próxima. E aí E aí E aí